Olá, eu sou a Tia Eliane, mas você pode me chamar de prof. Eliane, se você preferir. E eu estou aqui para nós, juntinhos, eu daqui e você, dar e dançarmos e nos divertimos muito. Então, preparem o seu espaço e eu estou te esperando. Tudo pronto para começar? Que bom! Então, olha, eu te conto um segredo. Eu acabei de saber que vai ter uma festa onde todos os bichos vão nos ensinar a dançar. Sabe, eles têm um monte de segredos, segredos de coisas que a gente pode fazer para poder brincar e dançar de forma bem legal. Então, olha, o que foi? Ah, você conhece esse bicho aqui? É a cobra, isso mesmo. A cobra tem um segredo para nos contar. Mas ela nos disse que nós vamos ter que ir lá para o chão, juntinho dela. Como será? Deixa o hospital, eu tenho que perguntar. Ela disse que a gente pode rolar, andar, para o outro. Vamos experimentar? Que divertido! Olha só os outros jeitos que a gente tem para poder alimentar a cobra. Hum, cobras não têm pernas, cobras não têm braços. Eu acho que elas podem se movimentar a gente, amassando assim, fazendo alguns outros movimentos, com o braço para baixo. E assim, morrem. E você, o que você sabe de um jeito diferente de fazer uma cobra? Oi? Chegou outro bicho! Que bicho é esse? Ele tem uma boca enorme! Será que ele não tem? Acho que não, né? Eles vieram para nos ajudar a dançar. Ah, esse bicho também é muito legal, mas esse bicho aí já tem pernas e pés. Está vendo? E também tem braços. Como será esse movimento? Pedro, você sabe como que é? Eu acho que pode ser assim. Hum, é um jacaré, isso mesmo! Está chegando mais um bicho. Que bicho é esse? Você conhece? É um bicho muito grande também. Ah, mas esse bicho, ele já caminha assim. É assim que ele se movimenta. O que mais que esse bicho pode fazer? Ele também é uma boquinha enorme. Que som? O que som que esse bicho faz? Nossa, esse bicho é muito legal! Tem gente que for medo dele, ele não pega nada. O que eu sei? Ai, é um jacaré, que bichinho que está chegando. Mas deixa ser mais fofinho. É pequenininho. Ele costuma falar assim, olha. Que bicho é esse? Ai, ele também se esclarece Bem grande quanto o corpo Ai, ele estica a coluna As costas dele Que super maravilhoso Gostas de bonice, né? Como você faz esse bicho também? É diferente do meu jeito? Tá chegando alto o bicho Esse também tem quatro patas Olha, esse ali costuma lançar o rabinho E ficar com as línguas pra fora A língua dele é bem comprida Que barulho que ele faz? Qual é o som que ele faz? Deixa eu ver Ai, bem assim mesmo Esse é o cachorro, você tem o cachorro? Eu tenho o cachorro Não me deu até o cachorro Na verdade é um cabelo E você? Eu achei que é outro bicho, gente Esse bicho tem um segredo Belarim, bicho ótimo pra contar pra gente Adivinha qual é, você sabe? Você já viu que os galarinhos e belarinas Eles saltam bem alto? E esse bicho tem um segredo E esse bicho tem um segredo Vou mostrar pra você Olha só Ele dobra bem os joelhos E aí, isso ajuda a quem consiga pular bem alto Assim Olha Olha como ele se movimenta bem legal Esse bicho é divertido Como é que é o nome desse bicho? É o saco Isso mesmo Você consegue pular assim bem alto? Bem alto Uau, você consegue Tem outro bicho chegando Olha esse bicho que interessante Esse bicho é muito elegante Olha só Que pescoço comprido Como é que anda com tanta elegância? E com Tura enorme As orelhas deles quase encostam no céu Que bicho é esse? A girafa Isso mesmo Você consegue Assim? Como a girafa Bem comprido o pescoço Bem alto Que bicho bonito Você já viu uma girafa de perto? Eu nunca vi uma girafa de perto não E esse bicho enorme que está chegando Que tem o orelhão Meu Deus E essa tromba gigante Esse bicho muito pesado Que bicho é esse? É um benefonte E aí, ele anda Com muito peso Muito peso Enorca Gigante E a tromba dele? Que tamanho que é? Você consegue fazer? Uma tromba gigante Que barulho que esse bicho faz? Eu não sei, Vitor Você consegue? Mostra pra mim se você consegue Muito legal, hein? Não, você não conseguiu? A gente pode tentar Um, dois, dois Mas não fica meio bom Não sei Muito lindar Elefante Deixa com a próxima vez Lindar o elefante Oi Que bicho é esse? Que coisa linda É um passarinho Ele voa muito alto Muito leve Essa barra, gente Que coisa linda Eu quero seguir esse passarinho Eu quero ir lá Pra todos os lados Pra você passarinho Ai, eu também tenho um amigo Oi É uma amiga? Que linda É uma borboleta A borboleta também é muito elegante Ai, eu amo borboleta Se você Qual é o seu bicho preferido De todos esses Que a gente fez Vamos agora Fazer uma coisa Já que todos esses bichos Já nos ensinaram Já nos ensinaram a dançar Com seus passos mais legais Com movimentos super divertidos Do chão Pulando bem alto E voando lá no céu Bem pesado e grande E outros bem menorzinhos Vamos agora Dançar uma música Junto com esses bichos Eu vou colocar a música E você pode dançar Do jeito que você quiser Combinado? Então tá bom Eu vou ficar daqui e vendo Vem E você pode dançar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, a gente pode se encontrar de novo com esse ronês para dançar? Eu vou te esperar, tá? É só você ver aqui no nosso canal. O canal da Tirei. Para você poder ver o próximo vídeo e a gente se encontrar para dançar de novo, tá bom? Eu vou te esperar. Foi muito, 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 muito bom te conhecer. Eu estou amando dançar com você. Você quer ser meu amigo? Quer? Então, ó. Quanto marcado. Para a gente dançar de novo. Muitas beijocas. E até a próxima.